Um ato revelado em Jerusalém antiga Ananias e Safira da verdade Se abrigam uma vida escondida Com parte retida Diante de Deus não há vida escondida Deus vê o coração Nada está oculto Sua soberania rege o universo absoluto Na cruz o preço foi pago Pela graça somos vivos Arrependei-vos e sereis redimidos Pedro confronta pelo Espírito inspirado Porque ao Senhor tens tu desafiado Imediata resposta do céu decretada Ananias caem sua vida apagada Deus vê o coração Nada está oculto Sua soberania rege o universo absoluto Na cruz o preço foi pago Pela graça somos vivos Arrependei-vos e sereis redimidos Safira então Enfrenta seu momento pelo mesmo caminho Encontra o planilho Pedro questiona o destino revelado Com seu marido ao chão elevado Com seu marido ao chão elevado Nem ouro nem prata Pode o coração comprar Ante Deus só a verdade Nos pode libertar Na graça divina Uma nova chance a brilhar Em cada erro um convite Para se transformar A grandeza em sua misericórdia Oferece redenção Venham a mim É seu eterno chamado de perdão Um grande temor na igreja Se espalhou Em todos que a história A história alcançou No coração No coração No chamado para refletir Na justiça divina O caminho a Um grande temor Na igreja se espalhou Um grande temor Em todos que a história A história alcançou No coração No coração No coração No coração No coração No coração Amado de perdão Amém